Então é a música do Theodore Sampaio, chama lição de moral Se alguém achar que não valeu a pena, não bate palma não, tá? Mas se achou que valeu a pena, pode dar tempo no cacete Numa festa de pinhão que eu fui Vi um caso muito interessante Foi chegando na hora da festa, de um lugar não muito distante Pelo carro que eu conduzi, só podia ser gente importante Não pensei que fosse o rei do lanço, que chegava naquele instante E ouvindo o som do roteiro, anunciando para o visitante O peão que lançasse na raça, ganharia o prêmio e a traça E serei do laço, já era bastado O tal moço com jeito educado, lentamente desceu da geral Foi pedindo uma oportunidade, balançar o bravo e o animal E dizendo para a pinhão nada, se não pode também não faz mal Nesse instante lhe escondeu um homem, sou repórter de um grande jornal Minhas palavras de jornalista, talvez sigam a lição de moral Você não deve entrar nessa luta, porque é uma grande disputa Também é somente pra profissional O festeiro que ouviu a conversa, foi chegando com o laço na mão E dizendo para o visitante, sim, exista, não faço questão Mas também não serei responsável, se houver uma decepção Nesse instante lhe chamou o mestizo, foi momento de muita emoção Com o pé ele jogou o laço, e laçando sem usar os braços Deixando a plateia de cara do chão A vestiva falou com o festeiro, não pretendo lhe amorescer Mais um prêmio que eu recebo agora, ao senhor eu quero devolver Com o laço no pé consegui, mais de quinhentas taças nem seis Em virtude da recepção, um convite eu quero lhe fazer Boro na região de Rio Preto, quem melhor quiser conhecer Vai a minha fazenda em Cardoso, saborear um churrasco gostoso E tocar de viola até o amanhecer